Olá, meus irmãos, Deus os abençoe do precioso nome de Jesus Cristo. É uma grande honra para mim poder estar aqui a cada dia para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar na mensagem Tomando Toda a Armadura de Deus, que tem sido uma mensagem poderosíssima para esta hora que nós estamos vivendo. Ela está diretamente associada à mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada e também associada Revestíveis de Toda a Armadura de Deus. O profeta usando Efésios capítulo 6 e referindo-se a essa armadura, ele prega que quando nós recebemos o poderoso batismo com o Espírito Santo, toda a armadura de Deus é colocada sobre o crente. Quando o Espírito Santo vem sobre este crente, seria como que simbolicamente ele estivesse vestindo uma armadura de um soldado para uma grande batalha. O profeta pregou a respeito de Ezequiel quando o Espírito revelou aquela profecia do valo dos ossos secos. E quando chegou a quarta fase, o profeta falou a palavra e aquele corpo outrora morto, agora tornou-se um super-exército e estava marchando sobre a terra. Estes são esses que estão pelejando no campo de batalha do inimigo, que é a mente humana. Veja, a razão pela qual Satanás está tão nervoso e uivando é porque ele está perdendo controle sobre a mente da verdadeira igreja que é a semente da mulher, o corpo de Cristo. Ele conquistou todos os lugares, todos os reinos estão conquistados, começando pelo indivíduo, pela família, pela igreja, pelo Estado, pelo mundo. Está tudo conquistado. Apenas ele não conquistou e não vai conquistar. É o reino dos céus. Quando aquela pedra cortada sem mãos da profecia de Daniel golpeou a estátua nos pés, quando era ferro e barro, a Bíblia disse que aquela pedra esmiuçou a estátua e o vento a espalhou. Aquilo estava dizendo do tempo, da vinda, da manifestação do Filho do Homem, da chegada do Rei da Justiça, o Senhor Jesus Cristo, o Rei de Jerusalém Celestial, ou da Jerusalém Celestial, o Príncipe da Paz. Ele vem agora, aqui no tempo do fim, primeiro, para trazer o reino a mim e a ti, indivíduos, para em seguida estabelecer seu reino de paz sobre a terra. Mil anos. Exemplificado pela profecia quando Salomão assume o trono depois que Davi sai de cena. Veja, mil anos de paz. O reinado de Salomão não houve guerras. Ele manteve a paz através do casamento. Foi casando com as filhas dos reis e com isso ele foi estabelecendo um reinado pacificador com os seus vizinhos. Da mesma forma, a igreja agora, nessa união invisível, veja, está agora recebendo em seu coração veja, essa pedra angular que os verificadores a rejeitaram, mas ela encontrou um lugar em nosso coração. Veja, e nós temos que acreditar em todo o nosso coração, veja, assim como o grande Melquisedeque se apresentou para Abraão no final da jornada, o mesmo Senhor Jesus tem se apresentado aqui no final da jornada da igreja, no tempo do fim, no entardecer, porque haveria luz no entardecer e ele vem para estabelecer seu reino. Veja, e esse reinado está agora sendo estabelecido dentro de um povo. Essas são as obras maiores prometidas por Jesus Cristo. Veja, maiores obras do que essas fareis. Que obras são essas? O poderoso batismo com o Espírito Santo armando uma igreja para enfrentar a maior batalha jamais pelejada, tendo por dentro o poderoso conquistador Miguel, que na verdade é o Espírito Santo. Miguel está aqui, nesse tempo do fim, pelejando, de acordo com Daniel XII, em meio a um tempo de angústias, mas há um povo que não seria abalado, há um povo que escaparia, há um povo que seria seria um povo vencedor, de acordo com a profecia. Então, Jesus Cristo, falando desse tempo do fim, em São João, capítulo 14, a partir do verso 17 até o versículo 19 ou 20, ele disse algo muito grande a respeito desse tempo presente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, veja, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja, o reino de Deus. Veja, já tivemos o sinal messiânico para provar que o rei desceu a terra e andou em meio ao seu povo e hoje esse reino está dentro da igreja. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem deixa órfão é pai, por isso ele é o pai da eternidade. Veja, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. A única igreja que está recebendo essa escritura e conhecendo a manifestação dessa profecia são os que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós. Veja, é isso que conta. Uma geração maia adulta era pé de sinais. Veja, e elas estão seguindo falsos ungidos, falsos cristos que estão realizando tão grandes sinais e maravilhas, realizando milagres em nome de Jesus. Mas estes mesmos não sabem nada do que é ter o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que é ter sua velha natureza tirada para fora e injetada uma nova natureza, a natureza do Cordeiro. Esta super raça, esta super igreja que está vencendo a batalha, batalha final, a maior batalha jamais pelejada aqui no campo de batalha do inimigo, que é a mente humana. Porque foi ali que ele começou em Gênesis e por todos estes séculos a batalha ainda é no mesmo lugar. Mas agora há um povo que não será enganado, que não cairá, que não perecerá, que não será dominado por essas forças malignas, mas será dominado pelo rei. Veja, o rei que vem estabelecer o reino dos céus e esse reino não passará a outro povo, permanecerá com os eleitos do Senhor. Nós não estamos uma denominação, nós não somos uma organização, nós não somos um clube social ao redor de um homem que estabelece uma regra, um padrão e todos querem ser iguais a ele, com seu terno, com suas insígnias, até a forma de sentar é a mesma. Isso é o reino humano. Mas agora é o reino de Deus, aonde Jesus é o líder, aonde Emmanuel está estabelecendo seu trono em nosso coração. Essa que é a verdade. Então, tomando toda a armadura de Deus, referindo-se a essa escritura e também Mateus 28, aonde Jesus diz eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Veja, então veja, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, 128 a seguir. Veja, ele está conosco e em nós. Essa é a armadura. É ele. E ele é a palavra. E ele é o Espírito Santo e o Espírito Santo está em nós. O qual é a palavra fazendo a promessa manifestada ou manifesta. E esta é a promessa. Cristo é a palavra e ele a faz manifesta. Deus está aqui para sustentar sua palavra. Para provar que Jesus não é um mito e que a palavra de Deus é verdadeira e que os mesmos sinais e maravilhas que foram realizados no passado seriam realizadas aqui no tempo do fim para que a igreja se alimentasse do corpo a palavra do filho do homem e se juntasse ao redor do corpo que é a palavra. Seguindo, 129. O Espírito vivifica a palavra. Em outras palavras, ele, o Espírito é a pólvora. Veja, que envia um projétil para fora como foi quando Davi encontrou-se com Golias com uma funda e uma pedra nela. Davi apenas girou aquela funda. Veja, e quem é que deu a força, quem é que deu a direção àquela pedra? Foi o mover do Espírito Santo. Por isso cantamos, Espírito de Deus mova. Veja, ele somente tinha um lugar para golpear e era entre os olhos, na mente. E é aqui aonde que a batalha está sendo travada e é aqui aonde o Espírito Santo está derrubando o inimigo. Deus nos quer longe dos olhos, longe dos ouvidos, longe do raciocínio, longe da razão, longe do afeto, longe da memória, longe da imaginação e nos quer como vencedores. Veja, o Espírito Santo está em nós, o qual é a palavra fazendo a promessa manifesta. Esta é a promessa. Cristo é a palavra. Veja, ele somente tinha um lugar para golpear e era bem entre os olhos. O resto estava com armadura. Porém, Deus movia-se naquele Espírito. O que foi isso? Ele tinha cinco pedras e uma funda. Veja, Jesus tem cinco letras, fé tem cinco letras em inglês. Veja, alguma coisa estava para acontecer porque ali estava a palavra, a promessa e o poder para arremessar isso. É disso que precisamos hoje. Um homem que levará a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo seguindo-o para pressionar e observar isso cumprir. Esse é o exército de Deus. Amém? Sua palavra de fogo, seu exército está todo vestido com sua presença e ali, indo conosco. Ele disse, eu irei com vocês, estarei com vocês, não é tu que falas, o Pai que habita em vós. É ele que faz as obras. naquele dia, disse Jesus, nesse dia, você vai saber que você está nele, ele em você. Veja, é ele que faz as obras. Ele já derrotou o diabo, já derrotou todo inimigo, já venceu o mundo, já venceu o pecado, a sepultura, a morte, o inferno. Ele está aqui de novo para tomar o meu corpo e o teu corpo e marchar triunfante nesta era final, nesse grande acerto de contas entre Miguel e Lúcifer, de acordo com a profecia. 131, veja, em seu exército, ele apresenta seu exército na forma de cinco ofícios. Primeiro apóstolo, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Este é o seu exército, estes são os seus soldados, estes são seus oficiais, comandantes, todos com batismo do Espírito Santo, esperando ali fora para enfrentar o inimigo em qualquer terreno que ele vier e enfrentar o inimigo com a palavra de Deus. Amém? Cada um apoiando uns aos outros, como ele, com ele, como capitão-chefe. Não ali fora, na frente, aqui em cima, aqui em cima ou ali atrás, não jogando água aqui, jogando água ali, porém, neles. Este é o exército, vindicando. Vindicando o quê? Sua ressurreição. que prova de suas obras, sustentando a palavra, manifestando os mesmos sinais, a mesma vinda, o mesmo caráter. São João 14, 12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também as fará. O que é isso? Isso é Deus na igreja, nesses cinco ofícios predestinados, sua ressurreição pela prova de suas obras. Veja, sua ressurreição. Veja, mostrando que ele vive. Todas as outras religiões estão mortas. Suas formas estão mortas. E há somente uma que está certa, e essa é o cristianismo, porque Cristo está vivendo na igreja. Amém? Fazendo sua palavra manifesta, porque ele é o mesmo ontem. Veja, ele é o mesmo. Se essa palavra é a mesma, isso fará a mesma coisa. E mostrará as mesmas obras e os mesmos sinais. São Mateus 28 diz que ele está com seu exército neles, garantindo-lhes. Pense nisso. A palavra do grande general triunfa em nós. Que Deus te abençoe. Creia nessa promessa de São João 14. Naquele dia, ou seja, nesse dia, nós estamos vendo o mesmo Jesus. manifestar em seu profeta e por conseguinte na sua igreja. O mais importante agora não é aquelas obras de Lucas 10, quando os discípulos foram e pregaram o evangelho e Jesus disse e ouvia Satanás cair do céu como um raio. Mas aquele poder para sustentar a verdade no homem de dentro e não se mover nem para a esquerda nem para a direita. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.